Muita chuva no Nordeste, graças a Deus, graças a Deus! Olha aí, nesta manhã de sexta-feira, muita chuva aqui em Fortaleza do Ceará. Muito bom, graças a Deus. Tem chovido muito no Ceará este ano, graças a Deus! Estamos aqui na Aldeota, próximo ao Colégio Militar de Fortaleza. Muita chuva neste momento! Muita chuva!